Sempre... não, um quilo. Lembre-se que aqui um litro... esqueça o litro. Gente, não podemos dizer... ah, vou botar 200 mililitros de sacarose. O peso é bem diferente, ou seja, tem matérias primas que um litro e um quilo mais ou menos se equivale, mas tem matérias primas que tem uma diferença enorme. A gordura, por exemplo, um litro de gordura pesa 920 gramas, ou seja, tem uma variação. Agora, fazemos o seguinte primeiro, assim vou explicando a postila, vamos pegar a postila aqui, nessa página. Os valores de referência do gelado equilibrado. Você sabe que... aquelas moças que passam durante o boxeio aí? Ah, 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 ah! Que... 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 Ok. Agora, vamos ver, primeiro essas páginas que significam. Aqui que temos, praticamente temos os parâmetros que iremos usando durante esses dias. O que quer dizer isso? A gente terá, como podem ver na receita, temos ingredientes, gramas, quanto temos que colocar e depois temos açúcares, gordura, proteínas, sólidos diferentes e sólidos totais. Ok? Ok? Dependendo do tipo de sorvete que iremos fazendo, teremos de dois até cinco objetivos. Que querem dizer? Que querem dizer? Teremos um objetivo de açúcares, um objetivo de gordura, um objetivo de proteínas, sólidos e, em alguns casos, veremos também de sólidos diferentes. Ok? Agora, então, aqui temos sólidos totais, ou seja, essa coluna, o meu objetivo final, sólidos totais que querem dizer que, em um quilo de sorvete, se eu coloco 400 gramas de sólidos totais, querem dizer que o resto teremos 600 gramas de água. Entenderam? O que não é sólido é água. Ok? E, por exemplo, se estou fazendo um creme, um chocolate, um fior de latte, um queso Philadelphia, um mascarpone com nozes, sei lá o que, um caramello salgado, um creme. Um sorvete base de leite, o meu objetivo de sólidos é entre, tem uma tesoura, entre 38% e 43%, que querem dizer que nessa coluna a suma de tudo que é, os sólidos totais que são, a suma de açúcares, gordura, proteínas, sólidos diferentes, se soma tudo. Aqui, teremos que ter, para um creme, entre 380 e 430 gramas. 38, 43% de quanto? De um quilo, sempre, porque o resultado final aqui, dessa coluna, será sempre mil. Mil gramas. A receita se faz em um quilo. Ok? Então, quanto é o 38, 43% de um quilo? 380, 430 gramas. Ok? Para um creme, para um sorvete de frutas, menos, ou seja, teremos mais água. 30, 35%, sempre de um quilo. Então, aqui, o final, a somma de tudo terá que dar entre 300 e 350. Chocolate e frutos secos, um pouco mais altos, 40, 46%. Sorvete alcoólico, 30, 36%. Cremes alcoólicos, 40, 45%. Digamos que o sorvete alcoólico é outro mundo. Por quê? Porque temos o álcool dentro, no? E aí muda algumas coisas, especialmente na quantidade de açúcares, né? Porque temos já um forte anticongelante. Não podemos botar os mesmos açúcares que botaremos no sorvete e no creme. Ok? Depois... Aqui está escrito. Solido smagro do leito entre aspa, proteína e lactose. Solido magro do leito que quer dizer? Tudo que não é gorduroso. O leito tem três coisas. Gordura, lactose e proteína. Ou seja, tirando a gordura, proteínas e lactose. Todos os cremes, todos, que sejam cremes de chocolate, frutos secos, cremes normales, se há um fior de lata e tal, proteínas entre um 3% e um 6%. Ou seja, aqui, em um creme, que seja de chocolate e tal, botaremos entre 30 e 60 gramas. 36% sempre de 1 kg. Sempre. Então, entre 30 e 60 gramas de proteína. Aqui depois temos um valor médio de referência. Porque veremos que a gente tem que se dar um objetivo. Veremos que as receitas se construem ao contrário. Ou seja, eu não coloco isso. Não coloco e digo, ah, beleza, preciso colocar proteínas. Ah, leite um pouco desnatado, não? Porque... Ah, vai, coloco 40 gramas, vamos ver o que aconteceu. E não. E não se vai por tentativas. Porque se não, para fazer uma receita demora um dia. Se vai por objetivos. Me dou um objetivo. Vejo quantas proteínas me faltam para alcançar aquele objetivo. Baseado no que me falta, encontraré quanto leite um pouco desnatado tem que colocar. Ok? Por objetivo, nunca por tentativa. Se não, demora duas horas para fazer uma receita, que na verdade precisa de dez minutos. Então, repito, tesouro entre um 3 e um 6%. Então, usaremos um parâmetro médio de 4,5. Depois veremos que em alguns casos diremos para 3. Em outros até 6. Ok? Lactose. Bom, aqui está escrito. Lactose, dose por cento de água total. Agora, entre os açúcares, que usaremos, porque, repito, direttamente e indirettamente, a lactose entra indirettamente, porque leite, creme de leite, leite um pouco desnatado, são produtos que indirettamente me traem lactose na minha receita. A lactose, entre os açúcares, é aquele menos solúvio. Ok? Cada açúcar tem sua solubilidade. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Se lembram que eu falei o quê? Que quando a água começa a congelar. Porque quando é aqueço, a água vai fazendo aquela solução verdadeira com todos os açúcares. Qual a lactose, qual a saccarose, qual a dextrose. Ok? Mas quando, ao contrário, ela começa a congelar, se lembram? Eu falei que se cria o cristal de gelo e, aos poucos, esse cristal de gelo vai expulsando aquelas moléculas que estavam naquela rede que se formou. E essas moléculas de açúcares vão onde? Na água líquida. Que se concentrará sempre mais. O discurso que eu fiz antes sobre o álcool é a mesma coisa. Só que, ao invés de álcool, temos açúcares. Então, congela, joga fora a molécula de açúcares que vai naquela parte de água líquida. Que irá congelando, que spuzará e botará na água líquida. Só que a água líquida vira sempre menos. Porque ao invés de ir congelando água, terá sempre menos água líquida. Ou seja, chega um momento que aquela água líquida que eu tenho tem uma concentração de açúcares altíssima. Ok? E entramos naquela fase que é chamada, em química, sobressaturação. Ou seja, chega um momento que ela não consegue mais dissolver algumas coisas. A primeira coisa que ela não consegue mais dissolver é a lactose. Por que? Entre os açúcares é aquele menos solúvel. Ou seja, é o primeiro a ser jogado fora. E o risco qual é? Que essa lactose tende a voltar na sua forma natural. Qual é a forma natural? Ou seja, que as moléculas vão se acercando uma com a outra. Vão se buscando, se juntam, se juntam, se juntam, se juntam, se juntam. Até criar um cristal. Porque é a forma natural. O cristal da lactose é muito mais fino do cristal da sacarose. Não é arenoso. É farinoso. Dá aquela sensação de farinha na boca. É, mas mesmo assim não é uma sensação boa. Então, qual é o parametro de lactose máximo que podemos atingir? O 12% de água. Porque o risco alto que se passa desse parametro terá uma recristalização da lactose. E depois o meu serviço terá farinosidade. Cuidado que todo esse processo não é que demora meia hora. Ou seja, a recristalização da lactose às vezes demora dias. Por exemplo, eu faço hoje um fior de latte que tem uma porcentagem de lactose muito alta. Boto na reserva. Começou a chover. Quatro dias de chuva. Não se vende. Quinto dia sai o sol. Eu pego o fior de latte e boto na vitrine. Se exceto na lactose, provavelmente aquele fior de latte será farinoso. Mas provavelmente se eu colocasse ele um dia depois na vitrine não aconteceria nada. Porque demora esse problema. É rápido. Mas o que temos que ter em conta? De não passar o 12% de água. O que quer dizer isso? Falei, não? Dizia, eu coloco um 40% de sólido. O resto é sempre água. Ou seja, na sua composição total temos 600, 400. 12%, 72 gramas de lactose. Se eu, na minha formulação, boto 80 gramas de lactose, já estou montando o risco que minha sorvete possa ter farinossidade. Se boto 90, aumenta ainda mais. Se boto 100, aumentarei sempre mais. Ok? Temos que ter um pouco de cuidado com a lactose. É difícil passar desses parâmetros. Porque veremos que é muito difícil. Mas, por exemplo. Dizia, eu quero fazer um sorvete de leite ninho. Que aqui é um sorvete mais vendido. Ah, vai. Bota esse leite ninho. 400 gramas de leite ninho. Beleza. Depois vemos que em 400 gramas de leite ninho tem 100 e algo gramas de lactose. E aí? Não? Depois de... É claro que mais aumentaremos essa quantidade de lactose, mais aquela farinosidade será rápida. Não 4 dias, 3, 2, 1... É claro que se eu boto, não? Se lá, 200 gramas de lactose dentro 1 kg de sorvete, probabilmente, já quando sai da máquina, já é farinoso. Porque uma parte já recristalizou e é muito mais rápido o processo. Ok? Mas, por favor, nunca passando a dose por cento de água total da reserva. Você não tem problema porque trabalhando vegano, automaticamente, é difícil que tenha lactose. Não é? Assim que resolvemos. Na prática, como é que você vai identificar a quantidade de lactose informado? Como? Cada tipo de leite tem uma quantidade de lactose? Mas o leite integral líquido, seja o ht ou... como se fala? O fresco, geralmente entre um 4 e 8 e 5 e 2, 5 e 3. Calcula uma média de 5% de lactose, leite, em geral. Uma média de 5%? Sim, uma média de 5%. Agora, calcula. Leite um pouco desnatada, gorduroso, desculpa. Leite um pouco integral, 26%. Mas a gente tem essa tabela, com todos os valores nutricionais. Sim, sim. Agora vamos ao pouco descobrindo esse negócio. Depois, então, lembre-se de lactose, se queremos dar uma olhada, não? De vez em quando temos que... não tem que passar do 12% dado. Gordura, quanta? Entre um 5 e um 12%. Aqui também dependerá do sorvete. Se estou fazendo, por exemplo, um sorvete com uma base de queijo, essa gordura aumentará, porque mais aumenta a gordura, mais aumenta o queijo. Mais aumenta o queijo, mais aumentará o sabor de queijo no meu sorvete. É claro que, por exemplo, como falei ontem, em uma fruta, se eu quero fazer um creme de morango, para não esconder e não mudar muito o sabor da fruta, coloco menos gordura, porque mais gordura coloco, mais vou confundindo o sabor do morango, ok? Agora, então temos essa tesoura que vai de 5 a 12, ok? Mais valor médio de referência, 9%. Ok? Como... Mediamente. Que quer dizer, 9%, 90 gramas de gordura em um chilo de sorvete total. Açúcares... Coluna dos açúcares. Quantos açúcares? Em geral, nos cremes, entre um 22% e um 24%. E veremos que dessa quantidade de açúcares que temos que atingir, usaremos seja a dextrose que a sacarose, e 60% será sacarose e 40% será a dextrose. O que quer dizer isso? Suponemos que eu já coloquei o leite, o creme de leite, sei lá, o leite um pouco desnatado para as proteínas, então já tenho a gordura, as proteínas, me faltam os açúcares, ok? Já tenho, sei lá, 60 gramas de lactose, que é um açúcar. Lembre-se que vai nessa coluna, não? Tenho já 60. Me faltam... Tenho que ficar em uma tesoura de 22, 24. Digo, beleza, vou colocar, sei lá, 230, tô na tesoura, não? 220, 240, 230, pego o valor do meio. Tenho 60, me faltam 170, ok? Estão entendendo? Objetivo, já tenho, então tenho que restar 60, me faltam 170. Desses 170 gramas que me faltam, 60% sacarose, 40% dextrose, quer dizer, 60, sei por cento e dois gramas de sacarose, o resto, sem fazer muitos cálculos, 68 de dextrose. Agora iremos fazendo esses cálculos, são sempre os mínimos. Por que necessariamente tem que ser sacarose e dextrose? Olha, Maria Luísa, já te falei, esse é um sistema guiado para trabalhar naquela temperatura, para o sorvete não ser muito doce, nem não saber de nada, porque, repito, os açúcares, também, se boto pouco açúcar, ou boto um açúcar que tem um poder edulcorante baixo, adoçante baixo, o risco qual é? Que o meu sorvete não tenha sabo. Então, essa é uma média já ponderada para que o seu sorvete tenha aquela quantidade de água que a gente falou, não? A menos doce. Não é muito doce, nem pouco doce, não? É uma média já precalculada e guiada, ok? Agora, frutas em geral, na verdade, depois, repito, Maria Luísa, se você quer evoluir, na verdade, eu poderia trocar esses açúcares com frutose, com sei lá, com outro tipo de açúcares, mas eu tenho que conhecer os parametros químicos e físicos de cada açúcares, porque lembre-se que cada açúcares é uma pessoa, ou seja, cada pessoa tem o seu caráter, não? Aí eu tenho que fazer praticamente como se eu fosse um psicólogo dos açúcares, ou seja, tenho que dizer, ah, beleza, coloque a frutose, a frutose gosta de quê? Ah, gosta de correr, ah, beleza, a dextrose gosta de correr, não, não é a coisa de ficar no sofá, então posso mudar? Sim, mas cuidado, ou seja, é um pouco assim, eu brinquei, não? Mas é para dar um exemplo que depois temos que saber, cada açúcares que vamos colocar aqui dentro, ponto crioscópico que vai fazer, dulce, não? Estrutura, é um pouco mais complicado, isso, repito, é um sistema guiado, não? Que funciona, funciona bem. Na fruta essa porcentagem de açúcares é um pouco mais baixa, é sempre a mesma coisa, mas é 20, 22%, 200, 220, e nesses açúcares botaremos, em vez de 60, 40, a metade saccarose, a metade dextrose, é mais simples. Fruto seco aumenta um pouco a porcentagem de açúcares que vamos botar. E aqui coloquem também, gente, 50, 50, esqueci de colocar. 50, 50? Sim, fruto seco e chocolate. Sim. Ok? 50 dextrose e 50 saccarose. Por que fruto seco e chocolate botaremos um pouco mais de açúcares? Assim? Eu acho que pausa do porcentagem de açúcares. Sim. Ou seja, estamos mudando o ponto de congelamento. Botando mais dextrose, eu estou diminuindo ainda mais a temperatura do ponto de congelamento. Mas tem um porquê. Por que fruto seco e chocolate, a fibra, a secca. E se... Que quer dizer, a secca? Quando ela chegará na minha temperatura de serviço, esse tipo de sorvete quer mais água líquida. Estou fazendo isso, ou seja, mandando o ponto crioscopico mais para baixo, eu estou dando mais água líquida a esse sorvete. Ok? Beleza? Estou idratando, é como se estivesse idratando um pouco mais. E o que é essa hidratação de a ver? Não entendi. O que é essa hidratação de a ver? É, tem a ver porque aqui temos determinadas fibras que chupam água, ressecam. Estou idratando essas fibras, que se não faço isso, o risco qual é? Que o meu sorvete na vitrine endureça. Ok? Sorvete alcoólico e cremes alcoólicos, outra porcentagem de açúcares, como podem ver, bastante mais baixa dos outros. Por quê? Porque, repito, aqui temos já um anticongelante bastante... Como dizer? Ignorante. Inorante. Maleducado. Ok? Agora, álcool... Que? Não, só saccarose. Só saccarose. Só saccarose. Nós dois. Se usará só saccarose. Evitaremos de usar só saccarose. Só saccarose. Evitaremos de usar a dextrose nesse caso. Ah, é? Sim. Sim. Agora... Álcool. Nos gelatos alcoólicos, a quantidade máxima de álcool puro... Não pode passar do 2%, ou 20 gramas por quilo. O que quer dizer isso? Não, vamos explicar isso amanhã que vamos fazer os alcoólicos. Explico o que quer dizer essa coisa. Ok? Beleza? Beleza? Beleza. Depois... Voltamos á página... E aqui temos... Uma explicação... Agora ele explicando... Do que são as passagens... Para criar nossa receita. Primeiro objetivo, segundo objetivo, terceiro. Mas isso iremos vendo agora... Não? Aos pouco... Mentre vamos fazendo uma receita. Primeiro passo, segundo passo... Blá, blá, blá... E depois temos... Algunos valores nutricionais médicos que se encontram na internet. Hoje em dia temos usado associações internacionais, gente. Se você coloca aí no celular... Valores nutricionais... Mircos Tortini... Nos fala quanta gordura teme... Quantas proteínas... Quantos açúcares... Eh? Nos fala tudo. São valores médicos... É óvio que... No? 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 Só servem... Eu uso há muitos anos... E... Digamos... Raramente teve problema... Quando tem um problema... Especialmente na fruta... Porque... Porque depois veremos que em um produto... Já que eu compro em caixinha... Ou sei lá o que... Os valores nutricionais... Já estão... Na... Aí dentro... A maioria das vezes... É... É... São as frutas... Não? Que... Temos que ter um pouco de cuidado... Aqui tem algumas... Obviamente não pode ter toda a fruta que existe no mundo... E... No caso... Dizem... Ah... Tô na região tal... Tem essa... Aquela fruta particular... Que não... É só colocar valores nutricionais... De fulana... E aí você encontra... Ok? É... E... É... Quinta feira... Por exemplo... Com computador... Vamos olhar... A ver também... Como se lê... Unha eticheta nutricional... Como se lê... No? Como se interpreta... Praticamente... Se lá... Um valor nutricionale... Incontrar na internet... De uma fruta... Porque... Infelizemente... Infelizemente... Aqui no Brasil... Me fala... Carboidratos... 30%... Tá... A gente viu... Que o carboidrato... Quer dizer... Não sei quantas coisas... E sabemos... Que cada um interage... Com a água... De uma forma diferente... Então... Ah... Calculo... Como se fosse açúcar... Isso não é todo açúcar? Que tipo de açúcar? Então... Às vezes... Teremos que... Interpretar... Um pouco... Essas tabelas nutricionais... Mas... Daremos um jeito... É... Todo tem um jeito... Só a morte... Por enquanto... Mas... Em breve... Estamos chegando lá... Calma... Gente... Então... Comenzamos... Com... Vamos fazer uma receita... Epa... Não... Isso era de... Marcos? Beleza... Vamos fazer... A primeira receita... Como podem ver... Os valores... Aqui... Encontramos também... Já dentro da tabela... Para ir... Não ir... Não... Cada vez... Olha no livro... É... O livro que teremos que olhar no livro... Serão os valores nutricionais... Sei lá... Das frutas... E de alguns... Ingredientes... Que iremos usando... Ok? Então... A primeira receita... Começaremos pela família... Mais fácil... Um sorbet de frutas... Ok? Um sorbet... São... Digamos... São um sorbet... Mais simples de fazer... Por quê? Porque... Temos só... Dois objetivos... Iremos... Repito... Não vamos por tentativas... Vamos por objetivos... Ok? Quais serão nossos objetivos... Quando iremos criando... Um sorbet de frutas? Os açúcares... Temos dois objetivos... Uno... E dois... Porque... Não temos gordura... E proteína... Então não vai ser um objetivo... A fruta... Repito... Só em casos particulares... Se não... Na maioria dos casos... Não tem nenhum... E nem outro... E depois... Veremos amanhã... Que... Um sorbet de chocolate... Por exemplo... É diferente... Se chama sorbet... Podemos dizer... Que o sorbet de chocolate... E frutas secas... São híbridos... Se chama sorbet... Ou seja... Não tem... Mas se balanceiam... Como um creme... Veremos amanhã... São híbridos... Ok? Agora... Aqui falamos... De sorbet de fruta... Dois objetivos... Açúcares... E sólidos totais... Uma vez que... Decido... Meus objetivos... Conselho... Gente... Aprendam... Sempre a colocar... Uno e dois... Porque você sabe... Qual é a sequência... Se... Veremos que... Seguindo essa sequência... A reseta sai sozinha... Na verdade... Olha... Eu vou falar para o quadro... Sorbet de morango... Não sei sozinha... No... Sorbet de morango... Não sei sozinha... Não sei sozinha... Não... Não sei sozinha... Não sei... Agora... Sorbet de morango... A dificuldade maior... Que vocês terão... Especialmente... No começo... É... Uma vez aprendido... O sistema... Que... Verão... É um sistema logico... Aprendido isso... A dificuldade maior será... Ah... Beleza... Quanto morango... Para dar sabão... Un bom sabão... Quanto morango... Digamos que... Não tem uma regra... Basica... Para isso... Però eu... Digamos que... Na apostila... Eu coloquei... Algunos... Ah... Ah... Na apostila... Eu coloquei... Digamos... Una linea guia... Ah... Ah... Esempro de balançamento... De um sorbet de fruta... Primeiro passo... Quando temos que balançar... Um sorbet de fruta... Colocavamos sempre... A quantidade de fruta desejada... Ou seja... Uma vez que... Eu tenho... Decidido... Os meus objetivos... Vou colocar... Na minha receita... A fruta desejada... Decidi botar... Morango... Então... In ingredientes... Botaremos... Morango... Ok? Vai, Simone... Não tenha medo, Simone... Não se assusta não, Simone... Ok? Agora... Quanto... Morango... Aqui temos... Uma... Uma pequena explicação... Exemplos... De quantidades de fruta... Para colocar em uma receita... Fruta zeda... Que quer dizer? Com um pH... Menos de 3... Na nossa tabela... Por lo menos... Das frutas que temos... Tem o pH da fruta... Que quer dizer... Menos de 3... Se eu olho... Essa tabela... É aqui... Frutta... Frutta zeda... Que quer dizer... Que deve ter um pH... Abaixo de 3... Que temos... Abaixo de 3... Nessa tabela... Vamos ver... Limão... Lima... Lima é o limão tai chi... Lima... Lima... Uma quina... Uma quina... Que temos... E... A maracujá... Quem vai dizer... Uma... Manga... Não... Manga não... Maracujá... 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 Pronto... Seguramente... Nessa lista... Tem os 3... Os sisilianos... Os sisilianos... E os dois... Os sisilianos... Os dois... Nessa lista... É claro que, sei lá, um cupo azul, agora não sei, é uma fruta um pouco azeda, agora não sei o que é pH. Deveria, não? Aí pega os valores nutricionais, repita. Sim, mas hoje em dia botamos pH, cupo azul, pH, sei lá o que, encontramos, ah, é menos de 3. Menos de 3, usaremos mais ou menos essas porcentagens. Aqui, ó, tá vendo, limão siciliano, entre 200 e 230 gramas por quilo, de suco de limão, é, não o limão com toda a casca dentro. Fazemos o suco e botamos dentro. Limão tai chi é mais azedo, ok? Entre 150 e 180. Maracujá menos azeda, entre 280 e 320. É claro que quando encontro outra fruta que não está nesta lista, mas querendo pH, sei lá, dizem, ó, mas é quase como o pH do limão tai chi. Não? Não é difícil. Ok? Agora temos três exemplos. Ah, olha, tem 2.8, Maracujá também. Ah, botta entre 280 e 320. Quanto? Entre 280, beleza, 300, beleza, 300, beleza, 300 e 220, beleza. É uma tesoura, ok? Agora. Isso aqui vai colocar então 200 a 230 gramas. O suco... É suco, suco. Por quilo. Por quilo. Sempre em um quilo, é? Lembre-se que a gente sempre pensa em um quilo. Maracujá no caso é se a polpa... É, ou se você quer tirar a semente, porque muita gente... Eu, por exemplo, faço o quê? Pego a Maracujá, tiro, passo já a semente. Pego, geralmente pego 20 quilos, não? Aí passo todo... Eu não, as meninas. Passam a semente, já me pesam. Eu boto 300 gramas por quilo. Não me absorver. Já pesam a quantidade, 300, 300, 300. Bota no congelador. Quando eu preciso, falou, 4 quilos. 1,2 kg. Vai, pega 4 sacolinhas, descongela. E via. Ok? Agora, fruta fibrosa. E eu estou perguntando. Então, fruta tem uma variação sempre de sabor, né? Morango, às vezes... É, cara. A natureza. Isso, não é? Eu quero produto natural. Morango, mais ácido, mais doce. Aí eu compenso com açúcar, se eu sentir... Olha, se você consegue antes decidir isso, mas... Gente, a natureza é assim, não? Ou seja, é como se eu fosse no mercado, hoje é a temporada de melão, e o melão está doido, docinho, bom. Daqui a 3 meses, não é? E quero que eu falo com o cara do mercado, cara. Passei aqui em agosto, era doce e bom, agora por quê? Porque é a natureza, cara. Se não, usa um corante, um aroma, não erra nunca. Misma cor e mesmo sabor, sempre. Não, mas isso é até uma mensagem que você deveria passar para o seu cliente, não? Quero um produto natural. E o que você quer, cara? Especialmente a fruta. Um dia é mais saborosa, podemos botar um pouco mais de açúcar. É claro, coisa importante, quando se faz sorber de fruta, tentamos sempre botar a fruta o mais madura possível. Claro, que não seja estragada, mas bem madura, porque mais é madura, mais a parte aromática sairá fora, ok? Mas tem temporadas que mesmo madura não vai ter a mesma intensidade de sabor de quando é a temporada dela. Tem jeito, ok? Agora, fruta fibrosa. Fibrosa, falo de quê? Banana, figo, manga, mamão, frutas vermelhas em geral. Bom, digamos que o morango não entra nessa... O morango, franguesa, mais que nada é mirtilo. Mirtilo se fala, não? Que tem uma casca dura, bastante dura. Caki, cupo azul, etc. Que tem essas fibras, gosmenta, que são muito... Porque essas fibras chupam na água, gente. Não, a franguesa não pode botar mais nessa quantidade. Só que, cara, é o único defeito da franguesa. E tem outras frutas, né? E depois, outras frutas, que quer dizer? Milão, melancia... Açaí. Açaí, mais que nada pelo sabor. 600 gramas. Na sua resete, eu botei 500. Eu, mais que nada, eu peguei a sua... Mas pode botar mais, se quiser. Pode chegar a 600, 650. Outras frutas, não? Murango, melão, abacaxi, por exemplo. Isso porque abacaxi é fibroso, não dá problema. Porque não é uma fibra que... Suga. A banana, sim, o figo, por exemplo. A manga, também. Chupa água pra caramba. Às vezes, eu na manga não coloco nem a liga neutra. Pra... Não. Se colocamos muita manga, evitem colocar a liga neutra. Por quê? Porque já a fibra da manga... Chupa bastante. É? Banana, a mesma coisa. Às vezes, se você bota... Dizem, eu quero passar de 500. Porque às vezes, eu também coloco 550 gramas no máximo, não? Aí, ciro totalmente a liga neutra. Porque já tem muita fibra que faz isso. Ok? Ok?